Oh, coração, não se durme Rede sempre em Deus, rede em mim A mansões da casa de meu Pai E vou preparar-vos um lugar Jesus, vem logo estais vós pronto Jesus, vem logo estais vós pronto Se hoje a noite der Como encontrarei Jesus, vem logo estais vós pronto Porque ainda esperas São fiéis promessas de Deus Se Jesus comprou-te no Calvário Buscar logo vem os filhos teus Jesus, vem logo estais vós pronto Jesus, vem logo estais vós pronto Se hoje a noite der Como encontrarei Jesus, vem logo estais vós pronto Amém